Onde está o marido? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? No, no te doyes tanto el trípode Mira, Eri, Iker que grabarás tú las cámaras, corre Mira, mira, Iker, aquí se ve Mira, vos grabar, todos nos han dicho la cámara para grabar Mira, lo voy a grabar Y no, el retro, un pie, hay una cámara Por favor Son esos diuntos Não sei, mas provavelmente vai estar aqui. Ah, já vão? Sim, sim. Mas aí já podem sair a posto. Já não comeu... Hei de tocar as peças, já não comeu um pouco para que se vejam todos. E agora, espera um passo. Vamos te ver. Tanto... Planet... Nova Vinci... Baixão, Ramos, Ramos Baixão, Ramos Baixão Ramos A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 A Índia, a câmera. Eu tenho que perguntar... A porta a podemos, não é... A porta a faremos, na porta a faremos ao final. A porta a queremos, não é isso aí? Apenas vindo a câmera é a futez. A por que nós temos que contar? O que é isso aí? Que o que eu tenho que contar... No, aqui eu penso, ele tem que falar... Sigo, sim. Os camarades. Que meus amigos estão voando com os dois... Porque nós estamos com mesmo. A CIDADE NO BRASIL a gente tem muita gente, mas eu espero que o filho que o possa levar. Obrigado. 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 . . . . . Depois, oi? Se que oi? Obrigado. 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 Obrigado.